Moça bonita, moça namora Tá na janela contando história Moça bonita, moça namora Tá na janela contando história Moça que cose na máquina Faz crochê, faz trancelim Agulha com que ela cose Tem um cabo de marfim Mandei fazer uma camisa Que eu hei de ir embora daqui Adeus, fio das flores Ribeirão do Bom Jardim Mandei fazer uma camisa Que eu hei de ir embora daqui Adeus, fio das flores Ribeirão do Bom Jardim Mandei fazer uma camisa Que eu vou embora daqui Adeus, fio das flores Ribeirão do Bom Jardim Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Quelei, isso é uma homenagem a você!